Meninos, vamos dormir agora, ok? Ah, Jorro! Vá pra lá! Só você que é culpar tudo espaço, Inhoque! Silêncio, eu quero dormir! Silêncio, meninos! A vovó não sabe que vocês estão na cama... Mas... Mas que absurdo isso! Esses peludos de maracama, esses purguitos! Mas, mãe, tá muito frio pra eles! Ô, vó, pode ficar tranquila porque a gente não tem uma pulga sequer! Nem carrapatos! Porque usamos credel! Mas o que é isso, meu filho? Credeli protege a gente contra pulgas e carrapatos, vó! Vocês escutaram isso? É o Jeremias! O gato da vizinha, coitado, nesse frio lá fora! Vamos, correndo, avisar ele! Ô, Jeremias, vai ter lançamento de credeli pra gato! E você vai poder ficar junto da sua mãe e do seu pai também, igual a gente! Desse jeitinho, com muito amor e carinho! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai!